bom dia tem mais um vídeo e essa chuva gente que não pelou vindo nada Estou vendo muito, estou aqui na competição, na seletiva, seletiva para a seleção brasileira, teve dois dias, ontem e hoje, aí ontem eu fiquei em quinto lugar, até agora tem mais dois para perceber, passa quatro só, estou em quinto. Então é isso, a gente está aqui para decidir se está chovendo muito, aí hoje falou que se tiver, se essa chuva vai continuar, obviamente, aí se tiver raiva vai parar a prova, se continuar muito tempo, vai parar a prova, dá um destaque para decidir o que vai acontecer, capaz que nem tenha combate, se tiver raiva. Deixa eu falar para vocês uma coisa, ontem foi um dia chato assim para o Lucas, ele ficou bem puto, bem estressado, mas depois eu explico o motivo, porque aqui eu não posso falar muito alto, aí hoje ele está aqui, é isso galera, a gente chega aqui atrasado, mas estava atrasado também, e ainda faltava fazer um monte de coisa, aí vão ter três séries de aquecimento, e aí vai começar. São quantas, são duas séries de, não sei quantos tiros? Seis séries de seis tiros, ó, são seis séries de seis tiros, duas vezes, e aí a primeira vez eles, tipo, é até 360, e a segunda também, e aí eles pegam esses dois pontos assim, e soma, e aí no final tem o combate, e aí eles ficam, é de dois em dois, assim, deu tipo assim, o Lucas compete comigo, e eu preciso ganhar dele, entendeu? É isso. Ele já preparou o arco dele, bonitinho aqui, ó, está assim o campo, ó, em geral, aqui, e Lucas Abril, também está aqui, e Mary Claire, também está aqui. Mostra as cores dessa flecha, é a roda, gente, olha, estou eu com o meu binóculo, para ficar aqui vendo, ó, está vendo? Só que eu vou ajustar para mim, né? Mas aí, a diferença, tá vendo? Gente, essa já é a última série de aquecimento, eu vou ajustar ali, ó, deixa eu ver assim, já foram dois aquecimentos, já deu duas séries de aquecimento, e aí ele está lá, a última série para começar, realmente, a quase que eu quero, para ser decido. Já foi a primeira série do Ovada da Vida. É, a gente fez 58, errei duas. Errou duas, eu ia falar no caso, errou duas. Segunda série, dez, seis, cinco, não lembro. Gente, já acabou, primeira série, de seis séries. Três, três, quarenta e cinco, eu devo estar em quinto, eu acho, eu devo estar em quinto, sexto, mas isso é bom, tipo, as outras pessoas que não fizeram ponto ontem, estão fazendo hoje, então é bom para mim, porque elas vão acabar tirando quem fez ponto ontem, então isso é bom. Agora ele vai para o segundo round, e depois, combate. Ah, na seletiva, o Luka disse que só passam quatro pessoas, né? Oito. Eu coloco quatro. Oito. Para seleção? Ah, para seleção, é. Aí é isso, aí passam quatro pessoas, e tipo assim, quem está para passar agora? Bred, Thiago, Tito, Tito e Rafael. É, meu povo, começou. Aí agora eu vou prestar atenção aqui mais, porque o outro eu não consegui prestar atenção direito, porque eu estava meio assim, meio com sono. Passa muito rápido, ao mesmo tempo passa muito devagar, entendeu? Vamos ver o que ele fez agora. Olha, ele fez um dois e um nove, de seis tiros, aí ele fez igual que era duas vezes, ele fez um dez, e agora fez um nove. Vamos ver o que ele fez um nove, e lá em cima ele fez, tipo, quatro dez e dois novos. Gente, quantos tem de Ritualdo? Seiscentos e noventa. E quanto vale o ponto seu máximo? Seiscentos e vinte. Seiscentos e vinte. Aí a gente vai agora tirar os comates, e eu passei em quatro. No total de pontos, eu estou em... Terceiro. Em terceiro. E tipo, foi o que eu falei para vocês, só passa quatro pessoas na seleção, e ele já está em terceiro. Passa seis, na verdade. Dois suplentes. Dois são reservas. Acontece alguma coisa com algum dos quatro, entra o quinto e o sexto. É isso, agora vai para os combates, e o Lucas já postou aqui. Não, não postou, é assim, é grazoeira. Eu sei, mas eu estou falando grazoeira mesmo. Ah, tá. Mas agora ele está devendo cem reais. É certa? Eu tinha uma pessoa ontem que não ganhou nada, ela foi embora, não conseguiu tirar. Aí hoje, por exemplo, ela subiu para disputar, e aí ela conseguiu alcançar uma boa pontuação, aí estava a disputa para ver quem era o oitavo e quem era o nono, sendo que só passa oito. Só que um dos que estavam no oitavo, que ia disputar o oitavo, ontem ele atirou muito bem, então ele estava seguindo, só que o outro não atirou bem. Aí os dois vieram disputar aqui no set-off, uma flecha só, e aí quem ganhasse ia subir. Só que para ajudar eu, o que não fez ponto, tinha que ganhar, porque o que fez ponto ontem saiu, entendeu? Então foi isso que aconteceu. Agora, gente, tipo assim, dá para ver os números ali embaixo da venda de quanto está fazendo no combate. O Lucas está com esse moço de verde aqui do lado, do lado esquerdo, e ele está atirando, vamos embora. Atualizando vocês, gente. O Lucas abriu, perdeu o combate, e agora ele está torcendo muito para um amigo dele vencer, né, Vitor? É, se ele vencer, eu passo em quarto, aí eu entro. É, se ele vencer, o Lucas passa em quarto lugar. Está todo mundo torcendo. Vai, Marcos, vai, Marcos! Está um ponto na frente, vai pegar. Gente, falta uma flecha aqui, ó. Se de verde ganhar, eu estou dentro. Os bonés em verde. É, se ele fizer um amarelo, eu estou dentro, gente. Não, 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 não. Estamos saindo do hotel, já pergunhamos as coisas. A gente está pensando se a gente vai passar na Outlet ou não. Aqui é a Caminha de São Paulo. Aí a gente está vendo. Gente, estamos a Caminha da Outlet, parei aqui para abastecer. Falta quantos minutos? Dez? Dez. Dez minutinhos, a gente já chega na Outlet. Aí eu mostro para vocês lá. A Maria fica de máscara. Até nos locais... A gente chega da dupla competição no quarto e ela está de máscara. Gente, a gente está quase saindo, a gente comprou um pouco de coisa. O resto está com a Maria ali. E, gente, vai lá. Não vale nada. Você vem no... Como é que fala? Na Outlet. E é o mesmo valor. Só nomes. Lá fora vale. Lá fora, fora do Brasil, você vai na Outlet, é tudo mais barato. Mas aqui, meu filho... Não vale a pena. Tudo caro, mesmo valor. Tudo caro. Gente, chegamos em casa. A gente vai tentar fazer surpresa, mas... Eles botaram a chave na porta, então não dá para abrir. Eles vão ter que me abrir aqui. Gente, eu voltei aqui para casa. Vocês já viram, né? Vocês viram chegando aqui. E eu queria encerrar o vídeo, né? Para vocês. A gente já está aqui. Já passou um ou dois dias. Entendi. Eu esqueci de encerrar aquela hora. Mas estou voltando aqui para encerrar o vídeo, gente. E é isso. Estou na seleção brasileira. Mas a gente agora tem que treinar muito. Mas é isso. Vamos ver que o braço é em pé. É, pronto. Mas é isso. Essa semana eu já botei, já. Foi isso. Porque antigamente, nossa... O braço ficava assim, ó. Só no amarelo. E agora, hoje em dia, não. Entendeu? O braço fica bastante assim. É por isso que tem que treinar o dois. Vai ter fortalecimento. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, inscreve no canal. Deixa muito like. Comenta muito. Ativa o sininho. Vai no canal da Maria e Clare. Tchau, um beijo. 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 Beijo, pessoal. Agora estamos dando todo mundo. Porque a minha cara não vai passar. É isso, gente. Um beijo e até a próxima.